Neste vídeo, veremos as orientações gerais para a utilização do SEI na URGS. O SEI é acessado através do endereço sei.urgs.br. Em usuário, colocar os oito dígitos do seu cartão e a mesma senha do portal da URGS. As informações de usuário e unidade são copiadas diariamente do sistema de RH da URGS. No SEI, todo usuário está vinculado a uma unidade. Os servidores estão vinculados à unidade correspondente ao seu local de exercício. As chefias podem acessar todos os setores abaixo de sua hierarquia. Qualquer alteração de usuário ou unidade, tais como e-mail, endereço, local de exercício, devem ser realizadas no sistema de RH pelo gerente administrativo da sua unidade. No SEI, existe a caixa de seleção de unidade, que informa qual unidade o usuário está trabalhando no momento e possibilita alterar para outras unidades que o usuário tem permissão. O acesso de bolsistas e terceirizados deve ser solicitado ao protocolo geral, via abertura de processo no SEI. Para tanto, inicie um processo do tipo Permissão SEI, insira o documento Solicitação de Permissão com o nome do bolsista ou terceirizado, cartão e o setor que ele terá acesso. A chefia do setor assina o documento, então envia o processo ao DPG. A permissão dos bolsistas deve ser renovada a cada semestre letivo. Os processos no SEI são compostos por documentos que ficam listados na árvore do processo. Os documentos no SEI são divididos entre interno e externo. Os documentos internos são aqueles gerados no próprio SEI, através de seu editor de texto. Somente esses documentos podem ser assinados eletronicamente no SEI. Documentos externos são aqueles gerados fora do SEI, e que são inseridos no mesmo, preferencialmente em formato PDF. Eles podem ser natos digitais ou digitalizados. Os documentos natos digitais são aqueles documentos que nasceram de forma eletrônica, como um extrato de outro sistema, um documento Office, um e-mail, um PDF de um Word, etc. Nunca imprima e depois digitalize um documento eletrônico para colocar no SEI. Coloque o documento original diretamente no SEI. Documentos digitalizados são aqueles que têm origem em um documento original e meio físico, como papel. Para colocá-lo no SEI, é necessário digitalizá-lo. A digitalização deve ser em formato PDF com resolução máxima de 300 dpi. Nunca jogue fora documentos originais. Conforme definição legal, o documento original em papel deve ser armazenado no arquivo central. O arquivamento de documentos que foram digitalizados ocorre conforme o seguinte procedimento. Após digitalizar o documento e inseri-lo no SEI, deve-se anotar no documento original a lápis o número do processo e do documento SEI. Após a conclusão do processo no SEI, colocar os documentos do processo em um envelope. Preencher duas vias da guia de andamento que estão no site da Proplan e enviar ao arquivo central que procederá ao devido arquivamento dos documentos. Este procedimento visa garantir a guarda e preservação do documento original conforme definido em lei. Post-up off. Estimulado. 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 E aí